Hoje os fofinhos vêm aqui com o meu irmão capibara para a gente ganhar o modo Nightmare. Isso mesmo, fofinhos. Eu ativei o meu modo Super Capibara para que a gente consiga ganhar esse desafio. Agora vai, Rafa. Eu confio. Use o código TudoBeteira com zero no final para comprar robux. Você apoia a família Meteira. Dessa vez eu confio que vai dar certo, fofinho. Eu sei que vai dar certo, porque eu trouxe minhas capibaras junto comigo. Eu acho que você já percebeu, né, Rafa? Não. Mano, a capibara mais grande de todas. É a que está atrás de mim. Oh, Dudu, eu quero comprar essa capibara. Que capibara você quer comprar? Todas. Oh, my God. Tá, só que agora eu não vou mais de capibara. Eu irei ativar o meu modo Gnome. Calma aí, deixa eu colocar uma cabeça aqui. Ou sem cabeça não fica tão legal, né? Ué, eu virei um noob. Mas você já é o... Pronto, agora sim. Gente, eu esqueci de dar upgrade na minha tropa. Rafa, coloca um de seus lasers carinhos aqui. Se você saísse do lugar, né, Rogênio? Da cabeça de lâmpada. Então tá, né, gente? Ele é um pouquinho bravo, né? Cabeça de lâmpada. Pra guardar upgrade nele, quando você tiver dinheiro. Se eu tiver... Por isso que eu disse quando você tiver. Você não tem agora, mas quando você tiver, você compra. Entendeu a lógica? Não. Ah, então faz. Tá, deixa esse daí passar, Rafinha. Não tem problema se ele passar. Mas escapa, dá escapa. Rafa, calma. Tá, escapa. Rafa, erro. Não era pra dar escapamento de carro, inteligência? Oxi. Por que meu ninja não tá dando... Ah, tá, ele tá dando dano sim. A gente vai conseguir derrotar ele. Os seus laser camera mancar, dão um jeito nele. Confie em mim, eles vão dar um jeito nele. É, perdemos? Perdemos não, Rafa. Calma. Tá tudo bem. Viu que tá tudo bem, senhor? É... É... Tá, deixa esse daí passar, Rafa. Não tem problema. Rafa, eu disse que era pra deixar passar. Mas vai dar muito dano. Rafinha, chegou o Wave 10. Onde tem seis... Não, quatro... Meu pai amado. Eu tô ruim de número hoje. Três skipper e boss toilet. E também tem um super puzzle. Eu acho que a gente dá conta, hein, Rafinha? Calma. Não dá skip, fofura. Alguém está te ligando. Atendi. Olá, senhor. A gente vai ganhar. Eu já sabia disso. Pois eu estou jogando com Rafinha Beter, um dos melhores jogadores de Roblox. Eita, Lóis. Olha quanto boss toilet. Ué, 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 ué. Rafa, quanto boss toilet. Calma, Dudu. O que você tem que fazer? Calma, Dudu. Eu vou colocar um secret agente pra esse que está com 400 de vida. Boa ideia. Então, Rafa, vai lá e coloca. Por que tu deu skip? Porque estava na hora. Eita, Rafa, que lag é esse? Meu amigo, olha quantos mal toilet. Ah, não. O primeiro vácuo, não. Não, 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 não. Segundo. Tem um dual blade, mas já. Ah, coloca o repaier, Dani. Calma, ele custa muito dinheiro. Eu vou ter que esperar um pouquinho. Depois coloca. Eita, nós. Calma, Rafa. Não, não, não. Pera. Desde quando que tem tudo isso de bicho? Ai, meu pai amado. Isso não tá nada bom. É. Tá, calma que a gente tem todos os seus laser camera in car. Boa, derrotamos o boss toilet. Agora falta o dual blade toilet, vai. Tá, tirou bastante dano e... Foi, derrotamos. Boa, Rafinha. Aí. Eita, nós. Segundo. Oh, my God. Rocket launcher toilet. Não. Tá, calma que a gente tem o camera repaier drone e minhas outras tropas. E as tuas tropas também. A gente vai conseguir. Nossa, TV Woman tá fazendo a festa. Tá. E... Boa. Agora falta só mais um flying rocket launcher. E... Foi. Boa. Ah, GG. Ó, agora o nosso primeiro ufo, hein, Rafa? Esse daí é forte. É. O problema dele é que ele fica invisível. Esse é o maior problema de todos dele. Ah, não. O vácuo toilet pegou a nossa TV Woman. Dó. Tá, ela voltou. Beleza. Ah, não. E ele ficou invisível de novo. Tá, ainda bem que tem a minha câmera spider pra tirar um pouquinho de vida dele. Aí, boa. Tamo indo bem, Rafa. Agora só falta os vácuos. É. Ó, junta dinheiro pro secret agente. Só que não usa ele ainda. Só em caso de emergência. Boa. Foi um. Vai. Só mais esses dois. Tá, não. Oh. Ah, não. O que era isso vai dar? Ah, foi quase. Boa, Rafinha. É, já sabia. Tá. Agora tá chegando esse rocket toilet. Vamos tomar cuidado com ele, que ele é bem forte. Ele é bem apelão. É. Esses flybuzzle é muito chato. É. Eles ficam na frente. Daí eu não consigo bater no rocket. Foi. Pronto. Agora sim deu upgrade na minha câmera spider e ela vai alcançar o rocket toilet. Boa. Tá, essa wave vai ser a wave que vai dar dinheiro pra gente. Porque quanto mais bicho, mais dinheiro a gente ganha. Nossa, ganhamos um montão de dinheiro nessa wave. Que da hora. E, Rafa, o cabelo do boss toilet tá pegando fogo, Rafa. Apaga esse fogo, fofinho. Tá bom. Eu tô jogando água. Não, não, pera. Não apaga, não. Ele é do time oposto. Mas eu taquei aguinha nele. É. Faz sentido. Não parece aguinha ou raio laser? É, parece. Uhul, louco. Você colocou um level 5 já? Dois você quis dizer, né? Boa, Rafa. Agora sim vai drenar a vida deles. Vai. Aí, ó. Foi primeiro o UFO toilet. Falta mais um e tem mais dois flying rocket launcher toilet ali atrás, Rafa. Acho que eles vão ser o problema. Nossa, esse daí teu tá pegando a visão quase toda. Ah, que raiva desse UFO. A gente vai conseguir derrotar ele e vai, 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 vai. Foi, boa. Agora só falta flying rocket. Foi também, perfeito. Cinco vacuum toilets e mais alguns bundle toilets. Isso vai ser um problema. Mas tudo, tipo, faz, tem só dois levels. Quê? Ô, louco. Aí sim, hein. Boa, coloquei minha câmera spider level máximo. Agora sim, ela vai drenar a vida deles. Nossa. Morreu segundos. Dual flying puzzle toilet. Use o esquema de toilet. E as glórias eu... Ô, câmera spider. Foram todos. Mostra ali quando spider toilet de novo. Não. Foi nessa aqui que a gente morreu, né? Foi? Eu acho que sim. Ah, foi nessa aqui sim. Porque, olha, a gente morreu pelo dual blade. Foi nessa wave que a gente perdeu na última vez, Rafa. Vamos ganhar agora, hein. Nossa, o dual blade tá indo de F. Nossa, a gente tá bem mais forte do que na última rodada, Rafa. Tá drenando as vidas do dual... Rafa, os seus próximos laser cameraman, coloca eles pra cala, tá bom? E... Passamos ao wave que a gente tinha perdido na última. Boa, Rafa. Então a gente já tá melhor do que antes. É, mas o nosso recorde foi wave 35. A gente tem que alcançar ele. É. Por qual que a gente morreu na 35? Ah, lembrei. Foi o flying rocket launcher toilet. Foi ele? Ah, Rafa, foi nessa wave aqui que a gente tinha perdido, na verdade. Foi? Lembra do lag imenso por causa dos spider toilet? Ah, temos que matar esses... Essas spider toilet. Tá, calma. A minha TV Woman já tá fazendo a festa e tá derrotando todos eles. Ah, não! Ah, mano, o vacuum pegou ela. Não. Tá, ela voltou e vai derrotar alguns glasses. É. O dual puzzle toilet carta é bem certinho, não é? É. Tá, o vacuum morreu. Foi mais um busto. Vai outro e esses glasses toilet já estão indo também. Boa, Rafa. Nossa! Nossa! Eles sumiram da existência do mundo. Eita, nós. Quanto rocket toilet. Ah, ah, ah. Ah, foram todos. Não, pera. Tá faltando um. Eita, mancai. Foi. Boa, Rafa. Foi, Gigi. A gente tá muito melhor do que antes. Não, 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 não. Não, não, não. Esse daqui é o que eu mais odeio. É? Por quê? Ele que nos matou na 35. Verdade, Rafa. Tá, gente. Preciso acabar com a raça dele agora, Rafinha. Minhas duas câmeras de Spider-Ton levam o máximo. E ele não tem nem chance agora. É. Olha a vida dele. Ele já era. Como é que é? Já era. Como é que é, amigo? Ele já era? Já era. Quanto Dual Blade, fofinho. Isso daqui não tá nem um pouquinho legal. Não mesmo. Cara, olha. Até o meu woman dorme e acorda. Dorme e acorda. Dorme e acorda. E o meu câmera Repair Drone tá. Pra deixar ela acordada. Olha a minha câmera Repair Drone, Rafa. Eita, tem o Giant Dual Blade Toilet aí no meio. É. Olha a cara dele. Do Giant. Eu não tô conseguindo ver. Tá, agora sim eu consigo. É cara de Sigma. Mas não tem nada de Sigma em tentar derrotar os cameramans. É. Foi. Ô, boa, Rafa. Gigi. Eu estou preparando uma tropa muito legalzinha para esquiver de toilet. Junta bastante o dinheiro, hein, Rafa. Eu acho que você já entende o recado, né? Ele é muito caro. Ele começa com D. E termina com? Men. Tito Cinema. É esse mesmo que a gente precisa, fofinho. Dudu, olha a vida dele. Vida de quem? Do Giant Dual Blade Toilet? Com um milhão e cem mil? Olha a vida dele. Nossa, mãe. Ele tem muita vida, mas a vida dele cai que nem água. Mas a vida dele não é uma água para cair. É, Rafa. Sério? Agora são UFOs Toilets e vários Flying Rocket Launcher Toilet juntos. Tá, eram só dois. Não era tão ruim assim. Nossa. Peraí, era só dois mesmo? Era. Era. Olha quem vai nascer. Quem que vai nascer, fofinho? Oh, boa, Rafinha. Aí sim, hein? Agora é só precisar de muito dinheiro. Eita, nois. Torre de Spider Toilet. Como assim, eita, nois? A gente já derrotou ele, rapaz. É verdade. Oh, o Titã Cinema amendo do upgrade de level. Eita, eu não tinha visto esse. Ele teve o upgrade. É, eu vi agora. O Dual Rocket Launcher Toilet. Rafa, foi nessa wave que a gente tinha perdido, Rafa. É. É, só que agora a gente vai ganhar, Rafinha. É. Eu confio. E vai, vai, vai. Nossa. Alcançamos a nossa wave record, Rafinha. Mas só tem só isso. Ah, tá. Eita. Ah, mano, mas o câmera repartrou. Ele tá fazendo de tudo pra deixar todo mundo vivo. Mas tá meio difícil. Tá, a gente tem que ganhar. Foi nessa wave onde a gente perdeu. Só que agora vai dar certo. Eu confio. Nem uma vez não consegue atacar. Tá, ele reviveu. O nosso maior enemy. Dual Rocket Launcher Toilet. Foi ele que fez a gente perder. Mas a gente matou. Ah, agora cheguei no ouro. Novo recorde. 36 alcançado. Simbora. Nossa, olha quanto vácuo girando. Nossa, a gente derrotou simplesmente todos os vácuos que tinham. É, tá, isso aqui não tá nada legal. Ah, tá assim, Rafa. A gente vai ganhar fácil, fácil essa wave. Não fala isso, Dudu. Tá, a gente vai ganhar fácil, fácil essa wave. Te falei. Olha o dinheiro chegando. Quanto mais gases toilets que vem, mais dinheiro a gente ganha. É. Nova wave desbloqueada. 37. O meu, o meu. Record foi 50. Até o wave final? É, você já venceu, né? É. Só que com vários amiguinhos. Olha o Toilet, Rafa. Ah, não. Não se preocupa. Um milagre vai acontecer. E um, dois, três. Quer ver ele? Quero. Aê. O que aconteceu? Ah, não. Era pra ele ficar parado. Por quê? Ele ficar bugado. Isso já aconteceu. Ah, não, Rafinha. Como assim? Tá, calma. A gente derrota ele. Ah, não. Torret Spider Toilet. Por que você tem medo dessa torre de Spider Toilet, Rafa? O que ela tem? Ela não tem tanto assim. A gente consegue derrotar ela com facilidade. 6 milhões. Não, Rafa. 640 mil. Dudu, olha o laser o Toilet. Onde? Aqui, ó. Olha só. É o upgrade. Ele fica fortão aí, hein? É. Ele ganha a nova arma dele. Coitado do câmera para o grão de todo mundo. É, ele fica doidão, Rafa. Mas ele ajuda muito. Muito mesmo. Dudu, um dos meus cientistas cameramen tá dando mil de dinheiro a cada Wave. Que? É louco. É o último upgrade dele. Tá, mas agora para de dar upgrade nele, que senão eu acho que você vai mais perder dinheiro do que ganhar, entendeu? Agora não vale mais a pena armar. Dudu. Oi. Dual Rocket Laser Toilet. Não, 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 não. Tá, calma. Eu acho que a gente consegue, Rafa. Vamos lá. É. Cara, vem que a gente podia ter mais um câmera repartir drone e seria muito bom. Calma. Rafa, junta dinheiro para eu poupar teu cinemamento, tá bom? Mas é o que eu tô fazendo. Tá bom, então. Eu vou colocar mais câmera... Pode deixar o favor, por favor? Eu vou colocar mais câmera spider porque ela não faz tum. Quad slider. Quê? Quad Blade Trider Toilet. Tá, Rafa. Aí começa a complicar, né? Enquanto uma câmera repartir drone não estiver no zero, tá tudo bem. É, agora ele tá no zero. Não tá tudo bem, Rafinha. O quê? Por que tá todo mundo pegando fogo? Teve uma. Oh, my God. Aí sim, hein, fofinho. Boas Toilet 2.0. Boas Toilet 3.0. E as nossas tropas, como estão, Rafinha? Ai, meus ouvidos. Ah não, um Cloud Toilet. Tá, mas agora a gente tem o Super Titã Cinema Menor. Leva um máximo. É. Olha o tanto de torretinho Spider Toilet. Ah, tá de boa. Pô, Rafinha, wave 43, fofinho. É. Tô indo super bem. Eu acho que dessa vez a gente vai conseguir ganhar, hein? Verdade. Se a gente continuar... Ah, não. Toxic School Toilet. Oh, não. O que ele faz, Rafa? Ele tá tóxico, né, higênio? Você pensou que ele ia fazer o quê? Dava um monte de garra, um milhão de socos e um monte de fogo pela boca azul? E eu uso o titã cinema mesmo? Eu só acho que o Rafinha ficou bravo, gente. Oh, você pensou que ele usava um negócio verde que se chama tóxico? Tá bom, então. Você não precisa brigar eu. Wave 44. Quase wave 45. E só falta mais alguns bichos pra gente derrotar. Eu lembro que veio alguma coisa na 45. E não é legal? Não, não é legal. Aí você complicou minha vida, né? Eu acho que vem. Tá, a gente vai descobrir agora há pouquinho. Eita, tá. Aqui veio um monte de buzzer, a gente já sabe. E um monte de vácuo também sabemos. Cara, os teus titãs cinemamentos são muito fortes. Mano, pode a gente pôr na vácuo. Mas os titãs cinemamentos estão dando um jeito em todos eles, Rafa. Ah, tá. Eu já descobri com o que vem. Qual? Octo Rocket Launcher Toilet. Não, 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 não. Tá, a gente tem os seus titãs cinemamentos e todas essas outras tropas, Rafa. E esse também, TripFly Pack Toilet. É, eu sabia que iria vir. E vai. Boa, derrotamos todos. É. Rafinha, dá um upgrade no teu titã cinema, man. Ah, meu amigo, agora a gente tá muito mais forte. Olha só pro dano que esses bichos tão tirando, meu pai amado, meu. Que isso, fofinho, que eu tô apelação. Sim. Ó, todas essas dual blade vão morrer só com o teu titã. É. Eita, Clare. Ah, não. E fake dead titã, Spikerman, não. Tá, a gente vai matar ele. Nossa, ele é muito apelão, meu. Tá, gente, conseguiu derrotar. Olha só quanta aranha. As aranhas tá faceiras. Foi bom conhecer vocês, ninja camera. Ah, não. Grid Toilet. Não. Foi, Rafa. Rafa, pra quem ele tá, Rafa? O que aconteceu? Dudu, o Grid Toilet. O que que tem ele? Ele é muito apelão. O que que ele faz? Cadê ele? Ele tá aqui, ó. O Grid, ó. O que ele tá fazendo? Coitada da V1, mano. Mas o que que ele tá fazendo? Tá batendo nela. Tá. Mas ele não tá dando nenhum dano nela. Ah, não entendi nada, Rafa. É que o Grid Toilet é um script Toilet muito perigoso. É, mas ele não fez nada ali. Ah, não. Wave 48, fofinho. Dudu. Foi. Olha aqui. Mê. Vai dar certo, Rafa. Eu confio. Dudu. Oi. Ah, pensei o que tinha acontecido. O que que você queria que tivesse acontecido? É que ele ficasse bugado, porque ele é muito grande, a estrutura dele. Então bugaria assim, ó. Ficasse parado, daria pra atacar ele. Isso já aconteceu. Bem, podia acontecer. Isso aconteceu com meus amigos. Penúltima. Meu amigo, Rafainha, penúltima Wave. A gente vai conseguir, fofinho. Ah, não. Não, 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 não. Dudu. Foi. Toxic School Toilet. De novo. Quad Rocket Mutant Toilet. Tá, agora é só confiar, Rafa, nas nossas tropas. Isso é o motivo por que eu falei, ah, não. Ele tem garra. É, eu tô vendo. Não, mas atrás dele aqui, ó. Nessa partezinha. Ah, eu não tinha visto isso. É, mas mesmo com todos esses bichos, nós conseguimos derrotar a Wave 49. Posso dar skip? Não, de jeito nenhum, Rafa. Tá 89% completo. Ainda vai vir mais coisa nessa Wave. Dudu, vou vender meu cientista, porque é a última Wave. Ah, tá. Pode vender, pode vender. Isso sim. Tá, mas o que eu vou fazer? Quanto de dinheiro você tem? Tá, coloca mais... Coloca mais um Titus Cinema Man bem aqui, atrás desse. Só dá pra colocar aqui, ó. Tá, Rafa, só encher laser cameraman car. Tira, vende esse daqui e coloca laser... Tá, você já deu o upgrade e não leva o máximo dele, né? Tá, não tem problema, Rafa. Olha só pra trás, tem o cientista Toilet. Meu amigo, o robôzinho do novo episódio, Rafa. A gente precisa acabar com ele, fofinho. Vai, vai, vai. Acaba com o cientista. Bom, agora é só o cientista contra a gente. Vamos, Rafinha. É, cientista, você não vai ter chance. Os cameramans reinam. É. Vai, 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 vai. E derrotou. Boa, Rafinha. Conseguimos ganhar na dificuldade dos pesadelos. A gente voltou, já veio, já recebeu o... E tem um mapa novo. Tá, mas isso a gente vai ver no próximo episódio, fofinho. O fim do vídeo acabou, fica com Deus. Tchau. Tchau, gente.